Olá, olá a todos e todas que estão aqui presentes. Queria dar as boas-vindas a todo o público que está aqui assistindo o nosso centro de estudos. Primeiro, eu gostaria de já pedir desculpas por nós não termos o intérprete de Libras, mas lembrando que esse vídeo vai ficar gravado aqui no canal de Farmo YouTube e as legendas vão ser geradas automaticamente. Nós faremos também a emissão de certificado de participação para quem preencheu o formulário que vai ser disponibilizado aqui no chat ao longo das falas. Lembrando que é importante que vocês fiquem atentos ao preenchimento dos dados, principalmente o nome e o e-mail, porque eles serão usados para fazer a emissão e o envio dos certificados. E você pode deixar as suas perguntas para a nossa convidada no chat durante a apresentação. Lembrando que as perguntas têm a ser feitas num único post, certo? Então, por favor, sejam sintéticos para a gente conseguir fazer a pergunta num post só. E, por último, pedimos que vocês deem o joinha e ativem o sininho para não perder os nossos próximos encontros do centro de estudos ou outros eventos aqui de farmacêuticos. Então, muito obrigada, Mônica, e muito obrigada, Frederico, por estarem aqui, por poder trazer o assunto hoje, no Dia Mundial de Combate à AIDS, poder falar sobre isso aqui dentro do nosso centro de estudos. Muito obrigada. Por favor, Frederico, faça as nossas apresentações. Muito bom dia a todas e todos. Para mim é um grande prazer estar aqui fazendo a apresentação da doutora Mônica Bastos, com quem eu trabalho já há bastante tempo e tenho muita admiração. A doutora Mônica Bastos possui graduação em Engenharia Química pelo Instituto de Química da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem mestrado em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Ciências pela mesma universidade e fez estágio de pós-doutorado na Universidade de Aveiro, em Portugal. Atualmente, a doutora Mônica é líder do Laboratório de Síntese de Fármacos, Las Farc, em Farmanguinhos, Fiocruz, coordenando projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em síntese de fármacos e antirretrovirais, antileucêmicos, assim como substâncias capazes de se tratar com a infecção entre o vírus HIV e a tuberculose. Seu extenso trabalho e conhecimento geraram 40 artigos científicos publicados, dois capítulos de livros e nove registros de patentes. A doutora Mônica Bastos atua também como orientadora de mestrado e doutorado dos cursos de pós-graduação do Programa Translacional de Fármacos e Medicamentos, aqui de Farmanguinhos, programa no qual ela também é vice-coordenadora. Da mesma forma, ela atua orientando alunos de pós-graduação do Programa de Farmacologia e Química Medicinal do Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB, da UFRJ, federal aqui do Rio, acumulando nove orientações de mestrado, seis de doutorado, concluídas, né? E três supervisões de mestrado e duas de doutorado em andamento. Bom, doutora Mônica, é um prazer ter conosco aqui nessa manhã e a palavra está com você. Obrigada, doutor Frederico, pela apresentação. Eu gostaria de também agradecer a doutora Mariana pelo convite, coordenadora do Centro de Estudos, e para mim é uma honra falar nesse Dia Mundial de Combate contra a AIDS, né? Então, eu gostaria de agradecer pelo convite e iniciar realmente a minha exposição. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, o que a gente decidiu falar, né? Trazer nesse dia, né? Dia 1º de dezembro, o dia que foi determinado pela Organização Mundial de Saúde, de ser um dia para se olhar como está sendo feito o combate da doença no mundo inteiro, né? Então, o tema dessa palestra é HIV-Aid, uma visão dos novos desenvolvimentos para a erradicação da doença. Primeira coisa que eu gostaria de falar, trazer, sobre uma experiência, eu acho que é o primeiro que muitos não entendem, é sobre o vírus da imunosciência, e assim da imunosciência de vida. O vírus, a pessoa pode estar vivendo com o vírus e não com o mais. E o vírus da imunosciência humana é o causador da doença. Então, nós temos muito indivíduos, indivíduos que estão com a doença, com o HIV, que não desempenha a doença. Então, esse é um dos grandes entraves, é uma das grandes problemáticas, porque esse indivíduo, ele não desenvolve os sintomas, não desenvolve a AIDS, propriamente dito, e ele está contaminado, infectado e transmitindo para outras pessoas. E quando surge, então, a AIDS? A AIDS surge quando a pessoa desenvolve infecções oportunistas, que podem ser tuberculose, pneumonia, hepatites virais, sífilis, a sífilis, por exemplo, é muito comum nesse paciente que é portador do HIV, tanto que hoje existe um protocolo, implementado pelo Ministério da Saúde, que quando o paciente chega com doenças sexualmente transmissíveis, diagnosticados, é protocolo que seja feito o exame para o HIV, para detectar se o paciente é um HIV positivo e não sabia da sua condição de ser um soro positivo. Então, para a gente colocar um panorama geral, hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem 37,7 milhões de pessoas vivendo com HIV até o final de 2020. e com 1,5 mil notificações, novas infecções no ano. No entanto, esse número, em relação a 2020, pode estar subnotificado por causa da pandemia da COVID-19. A África é a região mais atingida, a gente tem em torno de dois terços de toda a contaminação do mundo localizada na região da África. A gente teve uma mortalidade, uma queda de mortalidade desde o ano de 2010, em torno de 42%, e a gente teve uma redução das novas infecções no mundo inteiro. Só que nos últimos anos, a gente teve um aumento desse número de novas infecções na América Latina, impulsionados principalmente pelo Brasil. Então, na tentativa de conter essas novas infecções, a Organização Mundial da Saúde implementou a chamada meta 90-90-90. No que consiste essa meta 90-90-90? É ter 90% da população mundial testada e diagnosticada, desses 90% é ter 90% dessas pessoas em tratamento e em remissão viral, e ter 90% dessas pessoas em tratamento em supressão viral. E aí, teoricamente, espera-se que haja um controle da doença no mundo. No Brasil, como está o nosso panorama em 2020 do status dessa meta? A gente não atingiu os 89%, a gente está em 89%, não atingimos os 90%, a gente tem 77% de pessoas em tratamento, e a gente tem, desses 77%, 94% em pessoas em supressão viral. O único país que atingiu a meta no mundo atualmente foi Londres. Então, por causa dessa questão e dessa falta de atingir esta meta, foi traçado, a OMS traçou uma nova meta, que é, até 2030, atingir, não fazer mais o 90-90-90, mas o 95-95-95. E, com isso, eles esperam de reduzir de 500 mil novas infecções para 200 mil novas infecções. No entanto, como é que a gente consegue atingir? A gente consegue ver aqui que um dos maiores entraves é o tratamento. No Brasil, graças a Deus, a gente tem uma distribuição gratuita desses medicamentos pelo SUS. Mas, no restante do mundo, essa realidade não é assim. Então, o tratamento, a gente sabe que é essencial para que essa meta seja atingida até 2030. Então, com isso, nós vamos entrar no que nós temos hoje de tratamento. No entanto, é imprescindível para que a gente entenda as estratégias de tratamento, a gente conhecer o vírus e o seu ciclo de replicação no organismo humano. Então, o que a gente tem? A gente tem o vírus HIV, que é essa estrutura, onde a gente tem componentes internos e componentes externos. Entre os componentes internos, nós temos RNA, algumas enzimas, entre as quais as principais, a gente pode elencar como sendo a protease, a entregase e a transcriptase reversa. e temos também os componentes externos, que são as glicoproteínas GP120, GP41, que formam a GP140. Então, como se dá a infecção desse vírus na célula humana? Então, a gente tem aqui o vírus, a gente tem a glicoproteína GP120, que faz uma interação com o receptor CD4. Essa interação provoca uma mudança na conformação dessa GP120. E essa mudança na conformação favorece o quê? Favorece a ligação com co-receptores, como o CCR5 e o CXCR4. Essa interação com os co-receptores ativa a GP41, que é um outro componente viral, externo viral. Essa ativação da GP41 promove o quê? A fusão do vírus com a célula. Depois que é fundido, o material do vírus, o material genético, é internalizado pela célula. Então, a primeira etapa que ocorre é a transcrição reversa, onde a enzima transcriptase reversa, já internalizada na célula, faz a transcrição de RNA em DNA proviral. Esse DNA proviral, ele é transportado para o núcleo da célula, e lá ele é transcrito para... e lá ele é integrado ao DNA da célula. Após essa... Essa integração é promovida pela enzima integrase. Após essa integração, ocorre uma ativação da célula, e esse DNA é transcrito, tá? para RNA mensageiro, que é transportado para o núcleo do citoplasma da célula pela proteína REV. E lá, ele é traduzido em proteínas virais. Aqui, nessa última etapa, a enzima protease quebra, cliva, essas proteínas virais, em proteínas individuais maduras. E aqui, nessa etapa final, acontecem a montagem de um novo vírion, onde o RNA se junta a essas proteínas, essas proteínas virais individuais maduras, e formam na superfície da célula um novo vírion, que vai ser liberado, maturado, e vai estar pronto para infectar novas células. Então, pela complexidade do ciclo do HIV, a gente consegue notar que, para combater a replicação, para reduzir, para atingir a supressão viral, a gente necessita de uma combinação de fármacos que irão atuar em diferentes pontos no sítio dessa replicação. E é isso que a terapia antirretroviral atual oferece. Atualmente, nós temos, como esquema de primeira linha, a associação entre dolutegravir, lamivudina e tenofovir como esquema preferencial. No entanto, eu quero ressaltar que, essa semana, a Vigilância Sanitária Anvisa aprovou a combinação do dolutegravir como lamivudina, como esquema de terapia, de tratamento, retirando o tenofovir desse esquema. Por quê? Porque é descrito na literatura uma série de associações do tenofovir como causador de toxicidade renal. Então, a gente espera que, com essa aprovação, no próximo ano, o esquema passa a ser composto de somente uma DFC, um comprimido, ao dia, contendo o dolutegravir com a lamivudina. Em neonatos, o que a gente tem? Crianças até 5 quilos, nós temos hoje a administração da zidovudina, da lamivudina e do halutegravir. A partir de 5 quilos, já está aprovada, a Organização Mundial da Saúde já recomenda a entrada do dolutegravir, lamivudina e abacavir. Então, essa é a terapia que nós temos disponíveis. Mas nós temos vários desenvolvimentos em andamentos, em fases distintas, de desenvolvimento de um fármaco, de novos antirretrovirais, com o quê? De classes conhecidas. O que são essas classes conhecidas? Vamos voltar aqui rapidamente no ciclo de replicação e a gente vai ver. Essas classes são inibidores de entrada, inibidores de fusão, inibidores da transcriptase reversa, inibidores de integração, da integrase, inibidores da enzima protease. Essas são as classes conhecidas. Então, dentro dessas classes conhecidas, a gente tem algumas substâncias, alguns candidatos, alguns candidatos a fármacos que já estão em fases mais pré-clínicas e ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3. Um exemplo de um inibidor de protease que a gente tem em pré-clínico é o GS da Glaxi-Smith-Klein PPI-1, que é um inibidor, que é um candidato a inibidor de protease que está em estágio pré-clínico para ser futuramente, caso passe em todas as etapas, seja incorporado ao tratamento. Entre outros, nós temos esse inibidor de transcriptase reversa, tá? Nucleosídico. A gente tem o inibidor de transcriptase reversa, esse está em fase 2, esse em fase 3, e a gente tem a cifurvertida, que é um inibidor de fusão em fase 2. Também temos algumas DFCs que já foram aprovadas contendo bictegravir, o TAF, que é uma segunda geração do tenofovir, que tem uma administração bem interessante, ele não é diário, ele é semanal, e por ser semanal, ele tem um efeito tóxico associado, por exemplo, à toxicidade renal muito menor que o tenofovir e a intricitabina. Isso foi aprovado em 2018. nós temos uma DFC que é o ludotegravir, mas a rilpivirina aprovada em 2017. Uma outra DFC que é o darunavir, tenofovir e a intricitabina. Eu queria ressaltar para vocês que, por exemplo, a grande disponibilidade de DFCs ajuda muito no tratamento, porque quando o paciente tem falha virológica, não alcança supressão viral e tem uma falha no tratamento, automaticamente, hoje em dia, nós temos a substituição, os esquemas alternativos que entram quando o paciente apresenta uma falha, ou seja, está fazendo o tratamento e, num dado momento, ele não tem mais a supressão viral. E um exemplo que a gente teve, que foi aprovado em 2017 na Rússia, que é um inibidor de transcriptase reversa não nucleosídico, que é a ESU-favirina. Tá? Um outro exemplo aprovado em 2019, quer dizer, olha, nós tivemos essa aprovação do Utequim e do Mivudina essa semana pela Anvisa, mas ele já está aprovado pela OASM, a Organização Mundial da Saúde, desde 2019. Também tivemos a associação aprovada Cabotegravir e o Pivirina e o PRO-140, que é o inibidor de entrada. Além disso, a gente teve a aprovação do Cabotegravir, que é o inibidor de integrase, da Doravirina e da Albuvertida, que é o inibidor de fusão. No entanto, devido aos casos de resistência, a gente tem aí um exemplo dos inibidores de transcriptase reversa que estão no mercado desde o primeiro, o primeiro tratamento disponível para o paciente soropositivo foi um inibidor de transcriptase reversa. Então, a gente tem essa classe de medicamentos sendo utilizada dentro da terapia por muito tempo. E o que que isso fatalmente ocasiona? Ocasiona mecanismos de resistência. Por isso, é sempre importante e é sempre muito estimulado que novos mecanismos, ou seja, novos inibidores com mecanismos distintos sejam adicionados na terapia. Então, como eu falei para vocês, o que que nós temos hoje? Inibidores de protease, inibidores de entrada, inibidores de fusão, inibidores da transcriptase reversa e inibidores de integrase. No entanto, o que que tem sido descrito, novos inibidores, como inibidores da GP120, que se vocês lembrarem, quando eu falei lá do ciclo, é a glicoproteína responsável da primeira ligação, a GP120 que faz a ligação com o receptor CD4. Inibidores do CD4, inibidores de capsídeo, inibidores da proteína REV, que faz o transporte do RNA mensageiro para o núcleo da célula. Um exemplo de inibidor da GP120, que foi aprovado em 2020, então, isso é uma notícia boa e é uma notícia estimulante, vocês vão ver ao longo da apresentação que, apesar da pandemia, a gente teve muitos estudos clínicos relacionados a antirretrovirais não foram parados e a gente teve aprovações tanto em 2020 como em 2021 de estudos clínicos de substâncias que já estavam em estágio avançado de estudo clínico e foram aprovadas. O que a gente tem em relação ao ano de pandemia da COVID-19 é a subnotificação, mas com relação à aprovação de novas terapias, a gente efetivamente não teve um atraso tão significativo. Então, ano passado, a gente teve a aprovação do primeiro inibidor da GP120 que é o Foz-Tenzavir, que na realidade é uma pró-droga, é um pró-fármaco, que ele, o ativo dele é o Tenzavir que é gerado em cito. Então, ele é, inibe a ligação da GP120 ao receptor CD4. A gente teve também a aprovação em 2018 do Ibalasizumab, que foi, é um inibidor de receptor de CD4, que também atua nessa mesma fase, na fase inicial de ligação e ele evita alterações conformacionais na GP140, e aí, evitando essa alteração conformacional, ele não permite a ligação com os co-receptores CCR5 e CXCR4. Ele é um potente antirretroviral e ele pode ser introduzido após sete dias à falha de um regime antirretroviral. Ou seja, todas essas novas terapias, elas não são, apesar de não estarem sendo colocadas como primeira linha, como terapia de escolha inicial para o combate ao HIV, elas são, elas estão sendo oferecidas como terapias alternativas. Então, ela foi aprovada em 2018 pelo FDA e no Brasil ainda nós não temos a aprovação desse fármaco. E o que é esse inibidor de CD4 que nós vimos? Nada mais é do que um anticorpo monoclonal. E como um anticorpo monoclonal, a gente imagina que o custo dele é extremamente elevado. Então, o que a gente tem também de outros anticorpos monoclonais para ser em teste nessa mesma linha desse inibidor de CD4? Nós temos esses três inibidores que estão em fase 2 de avaliação em sais clínicos fase 2 também para serem aprovados em uma média de em torno de 3 anos. Temos os inibidores de capsídeo que está em fase pré-clínica. Temos os inibidores da proteína REV que está em fase 2 que é o ABX-464 que faz a proteína REV e faz o transporte do RNA mensageiro para o núcleo do citoplasma da célula onde é feita a tradução para proteínas virais. E temos o islatravir. O islatravir é um inibidor da translocação da TR. Então, na realidade, como atua o islatravir? Ele atua inibindo a translocação da enzima transcriptase reversa. Ele está em fase 2 em associação com outro medicamento já aprovado que é o LENACAPAVI e ele é um primeiro inibidor que age impedindo a translocação da transcriptase reversa. A gente tem dois estudos também com esse fármaco já porque ele já é um fármaco ele já está aprovado individualmente. Na realidade, a gente tem estudos de associação e estudos dele como para serem utilizados como terapia de pré-exposição que é o que a gente vai falar logo em seguir. E também a Merck está desenvolvendo vocês vão ver mais adiante e eu vou colocar isso para vocês mais adiante um implante contendo essa substância para ser utilizada também como terapia de pré-exposição. Aqui eu coloquei o símbolo a representação desse implante que é feito abaixo da pele a gente está com esse implante em fase 3 ou seja provavelmente em um ano a gente tem a aprovação e os resultados demonstram que ele tem uma proteção contra o vírus contra a infecção pelo vírus HIV de até um ano e ele é inserido facilmente inserido debaixo da pele tá? Então o que que seria Mônica essa profilaxia de pré-exposição né? A profilaxia de pré-exposição comumente conhecida como PrEP ela é uma profilaxia que é dada a um indivíduo soro negativo ou seja um indivíduo HIV negativo que tem que está exposto a contaminação pelo HIV então ela consiste na tomada de um comprimido diário e ela foi incorporada ao SUS em maio de 2017 ela é diferente da PEP a PEP é a profilaxia de pós-exposição de risco o que que significa isso? É uma terapia que você vai dar para o indivíduo que foi teve uma urgência médica ou seja o indivíduo sofreu a mulher sofreu um estupro não conhece o indivíduo então você vai dar para que ela não seja não se o indivíduo for soropositivo ela não seja contaminada pelo virus você um profissional de saúde num momento de teve uma inscrição ao virus então essa foi em 2000 a PEP então a filaxia de exposição por que que você pode estar perguntando por que que você pode falar de profilaxia de pré-exposição pois os maiores desenvolvimentos dentro da do de quem trabalha em VI é profilaxia de exposição os maiores primeiros de ações que temos anualmente é na profilaxia de exposição e nós resultados positivos de taxas de novas contaminação contaminações prevenção do HIV em grupos de risco mas também nós temos muitas questões a serem respondidas ainda por exemplo no Brasil você nós distribuímos gratuitamente a profilaxia de pré-exposição isso tudo é um custo você imagina o Ministério da Saúde tratar um paciente ou seja fornecer medicamento para um paciente que não está doente nós temos a questão de resistência que apesar de ser muito discutida e dita que isso não vai oferecer resistência ao paciente se futuramente ele for contaminado por ela estar somente desde 2017 em uso e a gente tem muitos casos de pacientes que começam a profilaxia de pré-exposição e abandonam a gente não tem como acompanhar efetivamente se futuramente isso vai gerar por exemplo um contingente de pessoas que apresentam resistência a algum desses inibidores que são utilizados na profilaxia de pré-exposição e uma outra questão que muitos se perguntam e ainda é é a questão do diagnóstico como se faria o diagnóstico de uma pessoa que está fazendo uso da profilaxia de pré-exposição e é contaminada já que o medicamento que ele está tomando faz com que ele fique em supressão viral então se isso são ainda questões que ainda estão sendo respondidas mesmo com o uso com a PrEP em andamento e se vocês forem ver literalmente em andamento nós temos aqui o mapa MUND e nós temos em verde todos os países que já adotaram a profilaxia de pré-exposição em amarelos que estão pendentes ou seja a gente consegue ver que muita gente hoje em dia ou seja grande parte do continente do mundo já aplica já adota a profilaxia de pré-exposição como medida preventiva da contaminação pelo HIV então o que que nós temos hoje né de PrEP nós temos a entricitabina mais o tenofovir é uma associação que é dado um comprimido diário aprovado e nós temos também recentemente aprovado agora em 2021 pela organização mundial da saúde um anel vaginal de da pivirina que é um anel que a mulher coloca e permanece por 30 dias né com esse anel e ele é composto de da pivirina um inibidor de transcriptase reversa e evita o que? A contaminação pegou HIV a troca desse anel é mensal e nós temos como PEP antigamente antes da entrada do dolutegravir no mercado nós tínhamos tenofovir lavivudina e tonavir mais atazenavir agora com a entrada do dolutegravir a PEP passa a ser exatamente igual a primeira linha de tratamento que é utilizado para o paciente soropositivo que é o dolutegravir tenofovir e lavivudina mas as novas descobertas os novos desenvolvimentos não param e se você for conversar com alguém que trabalha na área médica que atende esse paciente na ponta da linha ele vai dizer qual é o seu grande sonho ele vai dizer o meu grande sonho é que o paciente soropositivo viesse aqui de 3 em 3 meses e eu desse uma injeçãozinha nele ele fosse embora para casa porque aí e aí essa injeção durasse de 3 meses a 6 meses então a classe médica clama muito por novos sistemas de entrega de liberação de medicamentos então hoje o que que a gente tem já em curso nós temos os implantes que já estão sendo estudados e já estão em fase avançada de desenvolvimento nós temos os injetáveis nós temos os anéis vaginais e anéis anais também e nós temos os adesivos de microagulhas então a gente vai ver cada um desses separadamente e como está o estágio de desenvolvimento então entre injetáveis de ação prolongada nós temos o cabotegravir e a rilpivirina que foram incluídos em 2019 os estudos foram concluídos e o cabotegravir e a rilpivirina a associação cabotegravir e rilpivirina mostrou que 705 pacientes em tratamento antirretroviral oral diário em supressão virológica então esse ensaio que foi denominado diátulas e desenvolveu esses 705 pacientes nós tivemos um outro ensaio que é o ensaio FLAIR que envolveu 629 pacientes esse N ainda não é um N tão expressivo e por isso na realidade ele ainda não os resultados desses estudos são muito bons exibiu uma eficácia semelhante para os dois regimes mas devido ao N ter sido muito menor muito pequeno não ter sido um N significativo essa combinação ela já foi aprovada no Canadá e na União Europeia somente como terapia de pré-exposição mas espera-se que futuramente com a elevação dos ensaios clínicos o aumento desse N em novos ensaios clínicos isso possa se tornar uma realidade vale ressaltar que esse regime seria um regime de 3 em 3 meses pelos resultados iniciais já demonstram seria uma injeção injetável que o paciente tomaria de 3 em 3 meses com o dispositivo implantável a gente tem algumas vantagens ele é removível a liberação de medicamentos é mais consistente a farmacocinética não depende do local onde ele é inserido e ele pode permanecer por anos como desvantagens ele é regulado como medicamento e como dispositivo ele deve ser removido se ele não for biodegradável então a gente tem que pensar num dispositivo que seja biodegradável e ele deve ser retirado por um procedimento cirúrgico menor mas mesmo assim precisa de um procedimento cirúrgico e como adesivo de microagulhas o que a gente tem? a gente tem como vantagem ele ser removível ele pode ser aplicado pelo paciente ou por um membro da família ainda não se tem dados se o local de um sítio de veiculação dele vai interferir na farmacocinética por isso tem uma interrogação ele deve permanecer por dias ou semanas e ele já não tem uma duração tão grande quanto o dispositivo implantado tá? a fabricação desvantagem é cara e complexa ele é regulado também como medicamento e como um dispositivo pela vigilância sanitária e tanto o dispositivo quanto o adesivo eles têm dificuldade de migrar para o mercado genérico isso vai ser teoricamente um problema isso chegando no mercado tá? e eu trouxe para vocês um exemplo do cabo adegravir que foi colocado em forma desse adesivo de microagulhas e a gente consegue ver que com 28 dias ele ainda tem uma liberação acentuada em nanogramas por mol na corrente sanguínea então ele tem uma durabilidade bem grande começa a perder eficácia com 56 dias então isso é um bom resultado para esse adesivo de microagulhas tá? e o anel vaginal que esse já foi aprovado em 2021 foi pré-qualificado pela OMS agora em outubro e o que que significa né? essa pré-qualificação significa que muitas agências o país né? ele pode disponibilizar para o país a Anvisa testa que esse que esse dispositivo é de qualidade isso facilita o processo regulatório em várias agências do mundo então a gente já teve aprovação dele na agência europeia nas autoridades reguladoras africanas e no FDA já foi aprovado antes da pré-qualificação pela Anvisa na realidade o FDA aprovou em 2020 e a Anvisa esse ano em outubro agora pré-qualificou o anel vaginal de Dapivirina e só para vocês terem noção ele é um custo teoricamente bem acessível ele custa 7 dólares e ele é ele tem uma duração mensal tá? e ele é utilizado como uma terapia de pré-exposição então o que que a gente tem nesse resumo de escolhas de PrEP futuro? a gente tem várias opções várias escolhas que vai promover uma ampla cobertura e um alto impacto tá? e também nós temos o que? nós temos também as tecnologias de prevenção de multiuso o que que é isso Mônica? é você formular um dispositivo ou uma uma um anel vaginal um anel anal um adesivo de microagulhas um filme que contenha não só a prevenção contra o HIV mas que também contenha a prevenção contra a gravidez e contra as outras doenças sexualmente transmissíveis então por exemplo o que que tá sendo testado? a gente tem uma série mas uma série de substâncias de compostos em desenvolvimento pré-clínico e em desenvolvimento clínico que associa na realidade hormônios com antirretrovirais e em alguns contraceptivos e medicamentos antes de ST AIDS então por exemplo aqui nós temos em pré-clínicos né um tablet vaginal que ingere um medicamento vaginal que ingere que combate o HIV né o vírus da sífilis a sífilis genital e a gravidez né o HSV que é a sífilis genital e a gravidez temos outro que combina com um medicamento que evita o HPV também esses todos aqui ó nós podemos ver que são tablets e anéis né intravaginais implantes micro-ways são os adesivos de microagulha que tudo isso em estágio pré-clínico mas também temos substâncias em fase clínica né de desenvolvimento em fase clínica avançada por exemplo nós temos essa cápsula oral que é HIV previne HIV e gravidez onde nós temos tenofovir entre citabina e o levonorgestrol que também e o estragiol que também está sendo em fase clínica 3 ou seja a gente já é imagina que isso deva ser aprovado em questão de 2 anos nós temos também em outro que é para prevenção do HIV da herpes vaginal que é um gel vaginal contendo 1% de tenofovir a duração dele é de 12 horas né então a gente tem muita coisa aí em fase de desenvolvimentos próximo de ser lançado então o que a gente tem em resumo disso tudo o anel vaginal de da pevirina estava previsto para 2020 foi aprovado em 2021 efeito da pandemia mas não teve um atraso tão significativo a gente espera que antirretrovirais de injetáveis de ação prolongada sejam estejam disponíveis já para 2022 o estudo de PrEP né está sendo em andamento o estudo da PrEP injetável com cabotegravir versus a PrEP oral já está sendo esperado para 2024 um estudo de PrEP oral contendo né o TAF no lugar do tenofovir que é a terapia atual já está sendo esperado para 2023 um estudo da PrEP injetável de cabotegravir versus a PrEP contendo oral contendo tenofovir e intercitabina está sendo esperado para 2024 de finalização os implantáveis ou seja os dispositivos implantáveis estão sendo esperados já para ter as primeiras aprovações em 2025 e os anticorpos neutralizantes que estão em fase clínica 2 também 2025 né então com tantos desenvolvimentos e a gente vê com tantos desenvolvimentos para a cura né não para a cura mas para evitar o contágio né principalmente o número de novas infecções quais são então as principais barreiras para a cura Mônica primeiro que a gente está falando de um vírus tá isso foi muito comentado agora na pandemia foi algo que foi muito falado por causa da velocidade de desenvolvimento da vacina porque que se não se desenvolve uma vacina para HIV eu acho que isso é indústria farmacêutica e a gente está falando de coisas distintas né primeiro a gente está falando de um vírus o vírus HIV ele tem uma taxa de mutação 10 vezes mais que o vírus da influência e 20 vezes mais do que o vírus SARS-CoV-2 que é o casador da COVID então a gente sempre lá no início quando a gente não se tinha tanta noção de como seria a COVID no mundo não se conhecia muito do SARS-CoV-2 a gente a gente falava o tempo todo meu Deus tomara que não seja como o HIV porque senão a humanidade está perdida a gente tem um vírus com uma taxa de mutação extremamente elevada além disso a gente tem um vírus que onde o principal alvo dele são as células do nosso sistema imunológico e isso é um problema e quando a gente para uma terceira condição é que a gente tem um vírus que na realidade se incorpora ao DNA e além de se incorporar ao DNA ele tem um longo período de latência dentro do organismo humano então isso tudo são barreiras que dificultam a cura encontrar a cura encontrar uma vacina que seja efetivamente eficaz a gente já teve muita vacina testada mas muita vacina que não foi tóxica mas não atingiu a eficácia mínima por quê? porque é extremamente complicado quando a gente fala de HIV então como vencer essas barreiras a gente coloca e a OMS coloca que você só vence as barreiras do HIV lá voltando ao início quais metas né? iniciar o tratamento o quanto antes hoje saiu uma pesquisa que 60% dos pacientes que iniciam tratamento só iniciam tratamento quando já estão com a AIDS quer dizer isso é péssimo porque o paciente está transmitindo transmitindo e ele não sabe que ele é HIV positivo isso é na realidade é o pior dos cenários que a gente pode esperar a gente vence como? como novos desenvolvimentos da terapia antirretrovirais e com uma remissão durável e sustentável por quê? porque uma remissão durável e sustentável vai impedir com que aquele paciente possa transmitir o vírus para outras pessoas e a gente só consegue isso com as combinações de múltiplo agente então não adianta a gente ficar satisfeito porque a gente tem hoje em dia em torno de 25 medicamentos disponíveis para o HIV em torno de 35 combinações disponíveis ah, eu vou ficar muito satisfeito porque eu acho que eu tenho muito não quando a gente fala de HIV de um vírus que tem uma taxa de mutação extremamente elevada quando a gente fala de HIV a gente fala de uma de uma doença crônica que precisa de desenvolvimento contínuo contínuo e cada vez mais então como conclusão eu gostaria de colocar que apesar dos esforços o HIV ainda continua sendo um grave problema de saúde pública como vocês viram a vacina ainda é um desafio porque várias vacinas entraram no mercado e não conseguiram eficácia mínima para ser disponibilizada para a população novas formulações e opções de PrEP e sistema de liberação de fármacos estão sendo liberados e isso efetivamente é um ganho para evitar as novas contaminações e o desenvolvimento de antirretrovirais ainda é a única alternativa para conter o aumento do número de casos então eu gostaria de agradecer a atenção de todos muito obrigada Obrigado doutora Mônica muito interessante a apresentação muito rica em detalhes então acho que você teve uma oportunidade de apresentar muito interessante o Osvaldo foi nosso colega aqui ele tem uma ele está te saudando e disse que foi uma apresentação muito esclarecedora e completa deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta a Vanise aqui de Farmanguinhos bom dia Mônica excelente apresentação ela tem uma pergunta quais desses medicamentos no tratamento do HIV que possuem nova forma de apresentação estão sendo desenvolvidos em Farmanguinhos por exemplo anéis injetáveis implantes então Vanise bom dia obrigada Osvaldo primeiro pela saudação obrigada pela pela elogio é é Vanise obrigada pela pergunta em Farmanguinhos a gente não tem nenhum desses novos desenvolvimentos implantes até porque é o que que a gente eu gostaria de salientar que o primeiro o primeiro desse dessas nove sistemas de liberação de entrega foi aprovado agora né em outubro de 2021 é pela organização mundial de saúde pelo FDA em 2020 que foi o anel vaginal de da pivirina então nós ainda não temos é isso disponível em Farmanguinhos é o que a gente Farmanguinhos já produz e que é a primeira linha de tratamento e agora a gente está migrando né está indo em direção a produzir o dois em um que é o dolutegravir com a lamivudina que provavelmente a partir do próximo ano já vai se tornar a terapia de primeira escolha para todos os pacientes soropositivos com a saída do tenofovir e a aprovação da Anvisa essa semana desses dois dois em um então é assim o Farmanguinhos está indo na direção desses dois em um que é tratamento agora desses novos dispositivos eles são extremamente recentes e ainda a gente não tem desenvolvimento interno em relação a isso agora temos uma outra comentário aqui da Elaine Rosas bom dia Mônica parabéns pela sua excelente esclarecedora palestra na sua opinião ela faz uma pergunta quais são os maiores desafios encontrados durante desenvolvimento de fármacos para combater o HIV então Elaine essa é uma pergunta realmente que a gente sabe né é obrigada pela pergunta obrigada pelo elogio mas a gente sabe que por exemplo o HIV ele tem um desenvolvimento um pouquinho diferenciado das outras substâncias né porque todo o problema dele né toda a questão do HIV é no pré-clínico né no pré-clínico dele a gente consegue fazer farmacocinética e ensaios de toxicidade né mas a gente não consegue fazer é ensaios de avaliação da atividade né no pré-clínico por quê porque a gente sabe que os animais ruins animais poucos animais é é não desenvolve bem o HIV então a gente tem um número limitado de modelos animais que a gente pode utilizar então eu acho que o nosso maior entrave por exemplo como o Brasil está nos pré-clínicos porque o ensaio clínico a gente tem isso muito estabelecido e por exemplo a gente tem dentro da Fiocruz o INE é um grande centro de estudo clínico de antirretrovirais o INE está conduzindo os estudos clínicos da vacina para HIV o INE conduz estudos clínicos de terapia de pré-exposição de injetável por exemplo do cabotegravir e tem uma série de outros estudos clínicos que estão em desenvolvimento no INE então eu acho que o nosso maior entrave olhando em termos de Brasil para o desenvolvimento de um novo fármaco do HIV é o pré-clínico certo temos aqui muitos comentários né Walter Trajano agradece parabenizando né pela apresentação é Paula Miranda também parabenizando e uma pergunta né a Ilana Ivana Alana Silveira tem uma pergunta é parabéns pela apresentação Mônica devemos esperar que os anticorpos amplamente neutralizantes tenham um papel importante no controle do HIV sim a gente nós devemos esperar porque assim os resultados preliminares com o que a gente já tem aprovado já é já são resultados extremamente bons a nossa grande questão com relação aos anticorpos é o custo né o custo dessa terapia realmente é um custo extremamente elevado e assim eu não acredito que ela se torne uma terapia de primeiro uso ou seja de primeira recomendação mesmo com os bons resultados tá porque se a gente for olhar o SUS ele já comporta uma uma quantidade ele já aborta gente no Brasil uma ele já aporta né um valor muito grande né para o sistema para a política nacional ou seja para o programa nacional de AIDS se você for ver em nenhum país do mundo ele distribui a terapia de pré-exposição gratuitamente o Brasil distribui né os países acham o seguinte que se o paciente quer se tratar ele vai se tratar se prevenir sozinho sem sem quer usar terapia de pré-exposição para evitar a contaminação ele vai arcar com aquele pagamento o Brasil não o Brasil convoca e arca com esse pagamento então assim colocar a terapia sabe o anticorpo monoclonal apesar dos excelentes resultados que ele tem como terapia de primeira escolha para o tratamento eu acho que vai ser muito difícil em decorrência do custo e também porque a gente tem medicamentos mais baratos que estão dando conta e estão dando conta muito bem né a gente tem com a entrada do Doutegravir que é o inibidor de integrase que nunca havia sido utilizado como primeira linha na terapia foi implementado só em 2018 a gente tem aí uma nova classe sendo implementada como terapia de primeira linha e que para dar problemas de resistência vai demorar muito tempo então eu acho assim que apesar dos resultados a possibilidade de isso se tornar uma terapia de primeira linha é muito pequena por causa do custo e porque a gente tem resultados bons com outros medicamentos mais baratos certo temos mais uma pergunta aqui Mônica da Viviane Oliveira para a erradicação da doença o ideal seria focar nos estudos medicamentos e vacinas para a prevenção ou na pesquisa de novos fármacos para o tratamento mais eficaz e conseguirmos a cura o que seria mais interessante bom como eu disse para vocês vocês viram lá quem é o HIV o HIV é um vírus que tem uma elevada taxa de mutação ele é um vírus que atinge as células do seu sistema imunológico ele é um vírus que se incorpora ao seu DNA ele é um vírus que fica em latência então nós temos assim vários entraves para a gente conseguir efetivamente então se tratando do HIV eu acho que o ideal é você realmente fazer uma combinação eu não acho que a gente tem que investir só em vacina eu não acho que a gente tem que se investir só em terapia de pré-exposição até porque a terapia de pré-exposição ela é nova ela é de 2017 para cá a gente não sabe ao longo do tempo o que que isso vai dar aquelas perguntas que estão não estão respondidas ainda não tem resposta com relação a questão da resistência futuramente se essas pessoas forem contaminadas se vão desenvolver resistência isso são perguntas que ainda não tem resposta e a gente pode chegar daqui a alguns anos e ver que a terapia de pré-exposição não funcionou então eu acho que hoje em dia a gente tem que atirar se tratando do HIV para todos os lados a gente tem que desenvolver novos medicamentos antirretrovirais para o que? para essa população que já está contaminada esse por... na realidade o contingente a gente tem 37,7 milhões de pessoas e essa é uma doença crônica que o paciente vai precisar tratar a vida inteira então não adianta a gente focar só em prevenção e em vacina porque isso se diz respeito a novas contaminações e o contingente de pessoas que a gente tem já contaminada a gente vai precisar tratar desses pacientes para o resto da vida porque é uma doença crônica e eles vão conviver com isso até o final da vida deles então como eu falei para você a gente tem que investir em todas as áreas em vacinas em terapias de pré-exposição e no desenvolvimento sim de novos antirretrovirais porque isso é o que está fazendo é o que está mantendo as pessoas vivas mesmo 40 anos depois após a primeira infecção ser descrita na literatura pelo vírus HIV Certo, Mônica a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui mas eu gostaria de fazer uma pergunta também de uma questão que eu acho importante a gente sabe que HIV é uma doença que é extremamente estigmatizante tem muito preconceito envolvido mas a gente felizmente tem os antirretrovirais que conseguem deixar o paciente hoje indetectável ele leva uma vida normal como uma qualquer outra doença crônica com diabetes hipertensão ele tem uma vida normal com o tratamento inclusive ele nem transmite mais se ele estiver em remissão então isso foi alcançado aqui no Brasil a gente é um modelo internacional e o SUS tem um impacto essencial nisso tudo e dentro do SUS farmanguinhos então eu queria que você falasse para a gente rapidamente qual o impacto que farmanguinhos teve nessa luta pela disponibilização desses antirretrovirais para a população de forma gratuita e restrita obrigada Fede pela pergunta ótima pergunta eu acho que é sempre muito importante a gente aqui parabenizar o SUS e parabenizar farmanguinhos pela atuação porque se nós temos hoje em dia disponibilizados os medicamentos antirretrovirais e se a gente tem os pacientes tratados isso é porque nós temos um SUS que funciona ou se a gente tem um programa nacional de AIDS que através do SUS distribui gratuitamente esses medicamentos sabe permite com que esse tratamento chegue ao paciente e nós temos farmanguinhos que desde muito tempo lá atrás produz esses medicamentos eu estava lembrando esses dias porque eu fui dar uma palestra em uma outra instituição sobre HIV AIDS e quando eu olhei as datas lá eu fiz uma retrospectiva desde o início dos antirretrovirais dos primeiros até os últimos e quando eu fui olhando um a um e a gente vai olhando desde o AZT a gente falava assim caramba eu trabalhei nisso aqui lá em 2000 lá em 2000 lá em 2001 nisso aqui a gente fez a transferência de tecnologia então assim entre todos os principais fármacos que já passaram que já saíram os inibidores de protease os inibidores de transcriptase reversa farmanguinhos produziu e farmanguinhos não só produziu mas como também fez a engenharia reversa ou seja fez a síntese para que para que o Ministério da Saúde pudesse negociar a transferência de tecnologia para indústrias farmoquímicas nacionais a gente trabalhou também na redução de custos na briga lá junto com efavirense na redução de custos do medicamento para que pudessem ser disponibilizados pelo SUS então assim farmanguinhos tem um papel teve e tem ainda um papel central hoje nós estamos com uma série de novos desenvolvimentos internamente em andamento e isso mostra que o nosso portfólio ele é rico em antirretrovirais né todo de primeira linha isso mostra a importância da unidade no cenário né do programa nacional de AIDS eu acho que é sempre uma oportunidade muito importante da gente defender esse patrimônio que a gente tem que é o SUS e não permitir que ninguém acabe com isso nem com as políticas do HIV AIDS né porque na verdade são políticas de Estado não são políticas de governo então é dever de todos nós como população valorizar e lutar contra isso né então Mônica não temos mais nenhuma pergunta só comentários mesmo agradecendo né parabenizando né então foi um prazer ter você aqui com a gente essa manhã eu acho que foi todos os comentários foram muito positivos que foi uma apresentação de um tema que é bastante complicado dentro do do inconsciente da nossa sociedade mas que você conseguiu trazer de forma mais suave né e trazer informação né porque contra o preconceito né a gente tem que combater com informação né porque a falta de informação é o que leva as pessoas a agirem né com tanto preconceito estigmatizando essa população cada vez mais então agradeço muito a sua apresentação o nome aqui de farmanguinhos e espero que você tenha conseguido levar sementes boas né pra todos que assistiram tá bom muito muito obrigado Mônica mais uma vez obrigada obrigada a todos obrigada Fred obrigada